Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um passo a passo utilizando 6 pedacinhos de madeira com 30 centímetros. Cada uma aqui 30 centímetros. São 6 pedaços e duas delas é um pouquinho mais larga, onde a gente vai estar colocando as rodinhas. Esse aqui vai ser um suporte, um suporte para colocar bujão de gás ou vaso de flores, tá bom? Agora vou fazer a montagem aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Valeu. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.